Já pelo Brasileiro Série B, sábado às 7 da noite, aqui no Batistão, na Arena Batistão, o Confiança enfrenta o Vitória, que é o 16º colocado. O Confiança é o 15º e o técnico Rodrigo Santana falou sobre a campanha na competição e também a possibilidade de acesso à Série A. O trabalho mais pé no chão possível para o clube é manter, no mínimo, na Série B, sabendo que essa Série B é muito difícil, a Série B desse ano é a que mais tem campeão brasileiro na Série A, vem a Série B mais pesada de todos os tempos e a gente sabe que não está sendo fácil. O Confiança é praticamente um caçula na competição, está se reestruturando, está se reorganizando, está se reformulando em questão de elenco também e tudo isso a gente está encaixando dentro da competição, que a gente chegou muito próximo da competição e a gente sabe que tem alguns clubes que têm um orçamento muito maior, que já tem elencos trabalhando há mais tempo junto, bem antes da gente e a gente está procurando fazer de tudo para estar sempre próximo do G4, a gente sabe que é difícil. As minhas ambições é evidente que é de acesso, de estar dentro do G4, de estar competindo, de estar buscando título, mas a gente sabe que todo mundo também se prepara e todo mundo muito quer subir. Mas a gente vai procurar buscar ponto a ponto, principalmente esses pontos dentro de casa, a gente não pode desperdiçar e somar o máximo de pontos possível fora de casa. Pelo início da temporada, os resultados não foram os ideais e a gente encontrou aqui o elenco com autoestima um pouco baixo. Eu acho que a gente precisa acreditar um pouco mais, principalmente os atletas. A gente vem fazendo bons jogos, a gente vem criando inúmeras chances de gols, cedendo chances claras para o adversário de gol, poucas chances claras para o adversário de gol. E eu estou tentando colocar isso na cabeça deles, que dá para a gente brigar por um algo mais. Eles acreditarem no trabalho, acreditarem neles, que é possível.